Lesado traduz a linguagem dos influenciadores Amei a blusinha, obrigada pelo carinho Abaixo de 100 mil seguidores, divulgo sua marca em troca de roupas que vou usar Acima de 1 milhão de seguidores, poso com roupas que nunca vou usar desde que a marca pague pelo post Acima de 10 milhões de seguidores, não pago pelas roupas que uso e ainda cobro Saindo do treino Foto de corpo inteiro com um biguinho de fora significa estou magra Foto só de rosto com o nome da academia ao fundo significa estou tentando emagrecer Cansei de me curvar em posição dos padrões de beleza Se for depois da foto de um biguinho de fora significa engordei Se for depois da foto só de rosto na academia significa desistir de tentar emagrecer Essa sou eu sem filtro e sem maquiagem Menos de 30 anos, que sorte, nasci bonita Mais de 40 anos, gasto muito em clínicas de estética Eu e minha querida amiga e esteticista Não gasto nada em clínicas de estética Por favor, respeitem esse meu momento difícil Mostrei o que comíamos no café da manhã, as viagens que fizemos, as festas em que íamos Sensualizamos em fotos na cama, mas o chifre é problema meu Aqui não recebo ordens e digo na lata o que eu quero Fui demitido e virei youtuber Ficou ótimo, lesado Significa estou usando a popularidade de um dos meus personagens mais queridos para dar alfinetadas Não, não Olá amigo internauta cujo nome desconheço Eu sou Eduardo Diego Arnaldo, professor e ufólogo E essas são as 5 razões para se casar com um homem pobre A civilização humana passou por profundas transformações Desde que os primeiros extraterrestres nos introduziram ao domínio do fogo A invenção da roda e a fermentação com graduação alcoólica Apesar da inserção da mulher no mercado de trabalho e seu espaço crescente no mundo acadêmico Muitas guardam, entretanto, alguns instintos ancestrais que pouco fazem sentido no mundo contemporâneo Entre eles, a busca incessante por um macho provedor Sim, internauta cujo nome desconheço Se na idade da pedra homem e mulher saíssem para caçar Os bebês ficariam expostos aos predadores nas cavernas Uma vez que elas, como as construções do Minha Casa Minha Vida Ofereciam pouca ou nenhuma segurança contra invasores Criou-se, portanto, o Pacto Familiar Onde o homem trazia o sustento e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos Nem sempre do macho provedor cumpre-me complementar Uma vez que os testes de DNA não existiam e muito menos a moral religiosa Hoje, entretanto, o mundo mudou Não há mais sentido em ser um macho provedor ou se desejar um Por isso, mulheres, deem seu like Inscrevam-se e entendam as 5 razões para se casar com homem pobre 1. Concorrência menor Internauta esclarecida Uma vez que boa parte das mulheres não desenvolveu seu nível de consciência O homem pobre afasta da sua vida familiar o ataque da categoria feminina denominada Parceiras extraconjugais de ricaços interessadas em garantir união estável que traga enriquecimento Conhecidas pela sigla Periguete 2. Incentivo à independência A mulher que se casa com homem pobre não tem outra alternativa a não ser investir no próprio crescimento profissional Se quiser realizar seus sonhos Imagine montar uma coleção enorme de sapatos sem ter que dar satisfações para o marido Mentir sobre o preço das peças e o melhor Tendo um closet gigante para guardá-las 3. Ele nunca vai falir Em tempos de crise muitas famílias são desestruturadas pela falência de empresas Ou pela brusca redução salarial após a perda do emprego Levando a cortes traumáticos nas despesas, venda de bens, viagens desmarcadas E o trauma de tirar os filhos de escolas caras Se seu marido demitido ganhava um salário mínimo Dificilmente o próximo emprego vai pagar a metade 4. Menos conflito com os sogros Sua sogra nunca vai te chamar de interesseira ou sanguessuga Se você emprestar dinheiro então vai dizer que você é uma benção 5. Seus filhos não serão babacas Está estatisticamente provado que o índice de adolescentes escrotos Metidos a bestas e sem nada na cabeça É muito maior entre os herdeiros que não tem que se preocupar com o próprio futuro Do que entre jovens bem educados mas com grana regulada Poupe o mundo de mais um idiota Achou os conselhos úteis? Acha que esquecia algum? Deixe seu comentário, seu like e importante Não confunda homem pobre com homem folgado e vagabundo É, eu não entendi o ponto disso, Lesado Produção, o Brasil está quebrado e as pessoas estressadas Estou aumentando as chances de acasalamento de milhões de brasileiros frustrados Na era de aquário, promover o amor como antídoto contra o ódio é colaborar para um mundo melhor Ah Não, como assim? Hotéis vagabundos, namoradas russas e uma fuga cinematográfica do crime organizado? Sim, salvos pelo Lesado que já trabalhou para a máfia russa Não Trabalhei, não é bem o termo, Morena Gostosinha, cujo nome nunca me lembro Desculpe me meter, mas Morena é eufemismo para afrodescendente Gostosinha é coisificação da mulher, o que é reforçado pelo fato de você não se lembrar do nome da... Há um momento, garçom, verbalmente articulado e preocupado com causas sociais Você reparou o pequeno espasmo no meu olho direito? É, sim Reparou também meu olhar estático, movimentos limitados de pescoço, tremor e comprometimento motor em um dos braços? É, agora o que o senhor está me mostrando... Sou dependente químico, longe das drogas há mais de uma década, mas lamentavelmente os anos de abuso deixaram essas sequelas visíveis e outras Como a incapacidade de gravar alguns nomes e um considerável comprometimento da memória de curto prazo O que impossibilita que eu acompanhe, como as demais pessoas, a evolução da maneira politicamente correta de tratar os diferentes gêneros e etnias O que não quer dizer, entretanto, que eu nutra qualquer tipo de preconceito dessa natureza Ao contrário, passei a infância numa comunidade hippie, sou filho do amor livre, em plena repressão do regime militar Não conheci meu pai biológico, que pode ser um entre dezenas de opções E na maior parte da juventude estava em um estado mental alterado demais para discriminar as pessoas sob qualquer ângulo Confesso que alimento sim um certo preconceito de cor, mas em relação à aura energética A sua, por exemplo, é de uma total ausência de luz que remete ao vácuo sem matéria nas regiões do multiverso Ainda não alcançadas pela expansão do Big Bang Desculpa, eu... É uma visão bastante perturbadora para mim, e gostaria de ser atendido por outra pessoa se possível Sempre lembrando que não é nada pessoal contra você Mas reflexo da paranoia esquizóide que desenvolvi como vítima de uma doença coberta de preconceitos numa sociedade não inclusiva como a nossa Tá, eu vou chamar... Alguém já vai atender vocês Lesado, você lacrou! Lacrei? Lacrei o quê? Não ensina, espinha, não ensina! Não é o garçom daquele outro dia? Olha o que você fez com ele, Lesado! Eu? Estão loucos? Nunca vi essa pessoa! Lesado comenta 5 anúncios com clickbait sem clicar Pílula da virilidade chega ao Brasil, recomendado para homens casados Ah, todos sabem que uma das piores inimigas do sexo no casamento é a rotina Pelo visto inventaram uma pílula que faz o homem esquecer o rosto da esposa Fazendo-o crer que está com uma parceira nova todo dia Bem, eu que tenho dificuldade em manter a memória recente, não precisaria deste medicamento O segredo asiático de 1777 que obriga a pele a não ter rugas As rugas costumam aparecer por volta dos 30 anos Uma vez que as cirurgias plásticas e aplicações de Botox custam muito mais do que isso Deus, que horror! Provavelmente este é o preço de uma bala de revólver e do embalsamamento de jovens Mulher de 53 anos quase é presa por aparentar ter 21 Bem, uma vez que é impossível fazer qualquer pessoa parecer 32 anos mais jovem Provavelmente ela quase foi presa porque aparentava ter 21 papelotes de cocaína E eram o que? Sachês de adoçante em pó? Atores globais revelam o misterioso clareador dental e chocam o Brasil Meu Deus, eu próprio estou chocado Nunca vi usar em tão mal este clareador dental que é misterioso para aqueles que Não conhecem o famoso software de edições de imagens chamado Photoshop O resultado ficou chocantemente artificial Descoberta erva que reduz drasticamente açúcar no sangue e dores É sério isso? Estou há 10 anos longe das drogas que me deixaram sequelas irreversíveis Mas lembro-me perfeitamente dos estudos sobre a maconha e seu uso medicinal Contra dores, prevenção da diabetes... Valeu, Lezardo! Valeu! Me cortando de novo, produção Me recuso a aconselhar esse truque estúpido Claro que uma dieta à base de pó, de casca de limão emagrece Mas e os nutrientes necessários ao funcionamento do corpo? Internauta cujo nome desconheço Se você concorda comigo Dê seu like, comente e compartilhe Dê seu like, comente e compartilhe